Olá, boa tarde! Quarta-feira, 6 de março, é hora de notícias a serviço da Vídeo da Esperança aqui na TV Canção Nova. Confira os destaques de hoje. A primeira emissão da Canção Nova no exterior completa 27 anos nesta quarta-feira. Nossa equipe traz informações deste dia festivo para a comunidade em Roma, na Itália. E também destaca os detalhes da catequese com o Papa Francisco no Vaticano. Hoje o Santo Padre concluiu o ciclo de catequeses sobre vícios e virtudes falando sobre a soberba, que definiu como exaltação própria, presunção e vaidade. Descreveu o soberbo como alguém que se acha muito mais do que realmente é. Faz de tudo para ser reconhecido como maior que os outros e despreza as pessoas, considerando-as inferiores. Neste mal reside o pecado radical, a absurda pretensão de ser como Deus, continuou Francisco. O pecado de Adão e Eva, narrado no livro do Gênesis, é, e em todos os aspectos, um pecado de soberba. Para o Papa, a humildade é o verdadeiro remédio contra este vício. O Santo Padre motivou os fiéis a aproveitar esta quaresma para lutar contra a soberba. Em seu apelo, Francisco renovou seu pedido de oração pelas populações que sofrem com a guerra. Mudando de assunto, a missão da Canção Nova em Roma teve início em 1997 com as peregrinações e ganhou forças pelas transmissões jornalísticas e encontros de oração. Monsenhor Jonas Abib sempre acompanhou bem de perto o desenvolvimento da comunidade na Itália. Hoje, ela completa seus 27 anos e você confere à noite no Canção Nova Notícias uma reportagem que mostra os frutos da presença da Canção Nova na Itália. Eu espero por você! De Roma, Danúbia Gleiser para o Boletim de Notícias. Hoje também, o Papa Francisco nomeou um novo bispo auxiliar para a Arquidiocese de Belo Horizonte. Gabriel Fontana, do Portal de Notícias, tem as informações. Padre Edmar José da Silva foi escolhido pelo Papa Francisco para ser o novo bispo auxiliar da capital mineira. A nomeação atende ao pedido do arcebispo Dom Valmor de Azevedo de contar com mais um auxiliar. Com 49 anos, Padre Edmar pertence ao clero da Arquidiocese de Mariana, também em Minas Gerais, e atua como pároco na paróquia e santuário Nossa Senhora da Conceição em Ouro Preto. Ele foi ordenado sacerdote em 19 de maio de 2001 e desempenhou diversas funções na Arquidiocese de Mariana até os dias atuais. O portal notícias.cancionova.com produziu uma série de matérias especiais sobre o Dia Internacional da Mulher, celebrado na próxima sexta-feira, 8 de março. A série reflete o papel da mulher na igreja e a sua contribuição ao longo da história. A primeira matéria publicada hoje destaca a palavra de especialistas sobre a atuação da mulher na vida eclesial. Os textos serão divulgados até a próxima sexta-feira no noticias.cancionova.com Termina aqui o Boletim de Notícias desta tarde, às 15h para 7h da noite. Acompanhe o telejornal Canção Nova Notícias. Jornalismo a serviço da vida e da esperança. Ótima tarde! Tchau!